O pinguim lendário eu não sei como dar esse aviso para o pessoal, sai daí vai, sai daí, sai daí, bom gente, um aviso que eu acho que todo mundo já sabe, amanhã, não amanhã não né, hoje vai sair o trailer de Godzilla vs. Kid Kong, eu tô muito ansioso, eu tô muito ansioso, eu tô muito ansioso, eu tô com a mão, tudo, 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 tudo